A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma mensagem para a reflexão de cada um de vocês, que se encontra em Provérbios 22, do 1 ao 29, que diz Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. O prudente prevê o mal esconder, mas os simples passam e acabam pagando. A recompensa da humildade e ao temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda sua alma retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres e os que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor e acabará a contenta. Cessará a disputa e a vergonha. O que ama a pureza de coração é amável de lábios, será amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas transtornará as palavras do rico. Diz o preguiçoso, o leão está lá fora, serei morto do meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres imorais, aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. A falta de juízo está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o teu coração à minha ciência, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicarem todas elas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti das passo saber hoje, eu também a outros a fazer saber. Por ventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento. Para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade e assim possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Não roubes ao pobre, porque é pobre e nem atropeles na porta o aflito. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que roubam, ele lhes tirará a vida. Não seja companheiro do homem mau, humorado, nem andes com o cólerco, para que não aprendas os seus caminhos e tomes um laço para a tua alma. Não esteja entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívida. Pois se não tens com o que pagar, deixarias que tirasse até a tua cama de debaixo de ti. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Vixe o homem inteligente na sua obra, perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição e inferiores. Amados, que possamos meditar nessas reflexões maravilhosas de provérbios de Salomão. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Tenha um ótimo dia. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém. Amém.